Oi meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe um vídeo, gente, que é sobre o meu cabelo Eu vou explicar pra vocês por que eu fiz isso, como ele tá hoje, se tá mais hidratado, como que tá e tudo mais, tá bom? Então é isso, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o meu like aqui e tá bom se inscrever no meu canal Se você tá jogando agora, seja muito bem-vindo, venha logo fazer parte dessa família Corre lá no meu Instagram também, que eu tô sempre presente por lá, é danielamens229, tá bom? Deixa o like no vídeo, não esqueça de deixar o like, gente, comentar muito o que vocês acharam do vídeo aqui, tá bom? E compartilha com as amigas também, pra elas me conhecerem o meu canal Então é isso, gente, vamos lá Eu fiz um vídeo descolorindo o meu cabelo, postei aqui no meu canal, se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui em cima, aqui embaixo O link aqui em cima também pra você ir lá e conferir, tá bom? Bom, gente, vamos passo a passo Eu queria fazer essa loucura e pintar ele de rosa pro carnaval Porque tava chegando o carnaval, eu falei, não, quero mudar, quero mudar, quero mudar Coisa de mulher, né? Mulher tem isso de querer mudar do nada e eu quis mudar Fui olhar no salão, gente, tava 180 reais Eu achei muito caro, eu não tenho condição de dar 180 reais assim, sabe? A toa praticamente, porque eu vou ficar com esse cabelo um mês, nada mais que isso Já fiquei mais um pouquinho de um mês, mas não é uma coisa que eu vou retocar, manter isso aqui a vida inteira Não vou Então, gente, eu falei, eu vou comprar e vou fazer eu mesma Vi na internet como que era, mais ou menos, né? E falei, eu vou fazer eu mesma e dane-se, entendeu? Daí, gente, eu fui na loja de cosméticos, né? De cabelo e tudo Falei pra moça, eu quero um descolorante para cabelo e tal Daí a mulher me indicou aquele tal daquele blando Diz que não é de cabelo, gente, diz que não é pra descolor de cabelo e tudo mais Bom, eu não sabia disso, tá bom? Eu cheguei lá pedindo, ela me deu esse e como eu não sabia nada disso, falei Então tá, vou levar Cheguei aqui, gente, apliquei, fiz o teste de mesh e tudo mais No primeiro dia, no teste, assim, eu não percebi que ficou, tipo, muito crespo e nem quebrou, né? Então tá bom Aí eu fui no outro dia, pintei tudo, gente Todas as pontinhas aqui, que nem vocês podem ver que tá com uma cor diferente Pintei tudo E na hora, assim, que eu pintei, gente Não senti quebrado Não senti, tipo, duro, sabe? O cabelo duro, tava até macio E aí eu já taquei o tonalizante rosa Porque eu não queria ele daquela cor que ficou no vídeo Eu até expliquei, falei Gente, ele não vai ficar assim e tudo mais Eu peguei e taquei o tonalizante rosa Mas não ficou aquele rosa que eu queria Ele ficou meio vermelho, meio rosa Entendeu? Mas tudo bem, eu gostei da cor também Achei que ficou bem legal E tudo, gente Daí na próxima semana, outra semana Eu senti ele muito ressecado Foi aí que eu senti ele super, hiper, mega, power, gente Muito ressecado mesmo Daí eu peguei e fiz uma hidratação caseira Que tá aqui no canal também de maionese Pra você aqui no canal E, tipo, a receita é muito boa, gente Mas meu cabelo tava muito ressecado Então não deu tanto resultado, gente Tava tão ressecado que eu passava o creme nele E cinco minutos depois Parecia que eu não tinha passado nada Entendeu? Parece que o cabelo tava sugando todo o creme Daí eu peguei É... tá bom Hidratei ele nesse dia E daí, de lá pra cá, né Gente, eu hidrato ele todos os dias Quer dizer, todas as semanas, né Uma vez a semana Tô hidratando ele toda semana Tô usando óleo de coco E foi isso que deu resultado pro meu cabelo, gente Eu tô, assim, chocada Eu misturei o óleo de coco com... Nas máscaras que eu tinha aqui em casa Cada semana eu uso uma máscara Misturei Gente, meu cabelo hoje Praticamente é o que ele era, entendeu? Ele não tá mais tão ressecado Eu senti que quebrou, gente Aqui no meio Tipo, entra uma cor e outra Eu acho que é pelo fato de ter que ficar voltando o cabelo assim Pra passar Eu acho que isso quebrou Porque isso embaraça muito o cabelo E depois pra desembaraçar Quebra, não tem nem como Mas no mais Hoje, gente Meu cabelo não tá tão hidratado Mas, gente, tá... Sim 90% Sabe? Do que era Mas, assim Outra coisa, gente Eu já fiz isso Tudo planejado aqui na minha cabeça Eu não ia ficar com isso Eu ia dar cabelo preto de novo Eu vou cortar ele Eu tava... Antes do... Antes de eu fazer isso Eu já tinha pensado que eu ia cortar meu cabelo de novo Eu não tô gostando dele muito grande mais Então eu vou cortar Vou pintar de preto Então, tipo, foi tudo pensado já, entendeu? Se acontecesse qualquer merda Eu não ia ficar triste Porque eu já ia cortar ele Então, pra mim Não vai ter tanta diferença Mas, pra você Que não quer cortar seu cabelo Que não quer Por nada que dê Que quebre essas coisas Não façam o que eu fiz Não façam É que nem aquele ditado, né? Faz Ah, eu não vou lembrar agora Mas Não façam Daí, gente Mas, assim Se você tá com o pensamento Ah, vou cortar Quero só dar uma curtidinha no meu cabelo Antes de cortar Faz, gente Porque eu acho que a gente tem que mudar sim Cabelo cresce O meu pelo menos cresce muito bem Então não tem esse problema, sabe? Mas, assim Teve muita crítica lá, gente Muita crítica mesmo Falando, sabe? Que eu sou louca Que meu cabelo ficou horrível Que eu sei o quê Que blonda Não é de cabelo Gente Assim Claro que a gente fica chateada com as críticas Gente, não tem como não ficar chateada Porque as pessoas esquecem Que antes da gente ser youtuber Antes da gente estar aqui gravando A gente é de Carly Olha Dói Se beliscar dói Se alguém falar alguma coisa Dói também, gente Tudo dói Porque a gente grava vídeo Que não Que a gente tem que acostumar com crítica Não, não é bem assim Não Qualquer crítica vai doer A gente vai ficar triste Mas, enfim, gente É... Deixa eles falar lá O que eles quiserem Eu tô sendo aceita com o meu cabelo Daqui a pouco eu vou cortar ele Vai ficar de boa E boto meu pretinho de novo E é isso Tchau 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 Tchau, tchau. Então, gente, basicamente eu só queria explicar mesmo, porque o vídeo tá dando muitos comentários e tal, então eu queria explicar, se você quiser fazer, você faz, se você não quiser, você não faz. Então é isso, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o like aqui, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo também, tá bom? E é isso, um big beijão, até o próximo vídeo, tchau.